Música Nós em todos os momentos difíceis da vida Vemos conversar com a senhora, com as suas águas Música 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 Vamos agora para a deusa do mar, gente. Para que pegue toda essa doença e leve para a profundeza do mar, gente. O doia. Ê, manja, chancou nossa filha, 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 Ê, manja. Mãja, Xangô na Safira Mãja, Xangô na Safira Música 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 Antes de a gente cantar para o Txalá, né, gente? A gente vai ter que fazer uma coisa. O Guitinho vai querer falar alguma coisa? Então, estou aqui chamando o Guitinho para que ele venha conversar aqui com vocês e falar para vocês sobre... É o responsável de tudo isso aqui. Ele é que é o responsável do que está acontecendo. Ele e Mari. Então, não estava na programação, mas aqui com minhas tias, minha mãe, todos, a gente está com um tempo aí, né, bacana, para cantar ainda, né? Aí a gente... Vou fazer algum aqui, a minha música de algum, cano bongai, todo mundo responde, dança. Aham? Aí é? Ótimo. Então, vamos fazer essa de algum, né? E depois a gente segue para o Txalá, ok? O homem do corpo de Iaçu, que sua lavada de vulcão, É um homem que abre os caminhos Com a ponta do seu facão, Ogum. Dono de sete aldeias, caminha com seu batalhão, carregando a sua bandeira, no clarão ele crava no chão, Ogum. Ogum. Yogo Mege, Ogum Mege, Lesb, Lesb, Ocuam. Ah, Ogum Mege. Yogo Mege, Ogum Mege. Lesb, 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 Ocuam. Ah, Ogum Mege. Ogu Patacoriô, na terra guerreou, montanhas ele atravessou, o seu maruô ele gigou. Ogu Patacoriô, na terra guerreou, montanhas ele atravessou, o seu maruô ele gigou. Ogu Patacoriô, na terra guerreou, montanhas ele atravessou, o seu maruô ele gigou. Oguê, 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 o homem do corpo de Iaçu, que sua lava de vulcão, o homem que abre os caminhos com a ponta do seu facão, ogu, dono de sete aldeias, caminha com seu batalhão, carregando a sua bandeira, um clarão ele crava no chão, ogu, 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 mexe, ogu. Oguê, 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 oguê A guerra riou, montanhas ele atravessou Seu marumou ele enxigou E okumé chegou, okumé gê Leste, leste, okumô Ah, okumé gê Leste, leste, okumô Ah, okumé gê E okumé gê Leste, leste, okumô Ah, okumé gê Salve, salve, okumé gê Leste, leste, okumô Ah, okumé gê Ah, okumé gê Leste, leste, okumô Ah, okumé gê Ó, okumé gê Ó, okumô Ah, okumô Jão, salve e okumé gê É, é para deixar só o pequeno, mas vamos embora. Gente, é um prazer imenso aqui poder estar nesse instante, num festival importantíssimo. E eu queria aqui, então, passar, mas, antes disso, apresentar esse time aqui. Dona Glória pode fazer essa função aí de apresentar a todos, dois e abaixo. E obrigado. Já já a gente vai estar aqui fazendo a despedida. Para o nosso grande pai, Oxalá. Então, apresente a senhora. Bem, gente, a gente vamos apresentar agora cada uma das nossas irmãs de Santos, as e abaixo. A senhora apresenta o mundo. Apresenta tudo, mentodinho. Temos aqui a nossa Iabá, Célia, filha de Xangô, com muito orgulho, da Casa Xambá. Temos aqui Lourdes, nossa irmã de Santos, filha de Emanjá, com muito orgulho, da Casa Xambá. Tia Lourdes, tia Lourdes, tia Lourdes. Tia Lourdes. Temos aqui tia Nenna, com muito orgulho, filha de Emanjá, da Casa Xambá. Tia Nenna do Monguzá, gente. Temos também aqui tia Vânia, a nossa Iabá Vânia, filha de Oxum, da Casa Xambá, com muito orgulho. Temos aqui tia Raquel, fila de Ansan da Casa Xambá, é parreira, olha. Temos aqui tia Concita, Iabá da Casa Xambá, fila de Ansan da Casa Xambá, tia Concita, axé. Temos ali Laura, minha querida neta, que é a nova geração, batizada na Casa Xambá. Laura, minha neta, batizada na Casa Xambá, com muito orgulho, fila de Oxum. Temos aqui também o nosso querido irmão de santo, Joca, filho de Xangô da Casa Xambá. Uma pessoa ótima. Temos aqui netinho, é o neto do Babalorixá, nosso pai Ivo, neto de filho de Oxum, da Casa Xambá, do Elu. E temos também aqui esse querido, lindo, pequenino, Guilherme, filho de Oxalá, da Casa Xambá. Temos também aqui esse querido e bonito Henrique, nosso Henrique, filho de Xangô. Achei. Temos também aqui, vou virar para frente, eu estou emocionada. Está sendo um momento tão bonito, tão lindo, que é impossível que a gente não se emocione, né? De um momento como esse, a gente saber que estamos participando de um festival tão importante para todos nós. Bem, gente, a gente tem aqui também essa menina linda, neta de Tia Lurdinha, Ingrid, filha de Xangô da Casa Xambá, a nova geração da nossa casa. Temos também aqui, Tia Conceição, a Yabá da Casa também, filha de Ogum, da Casa Xambá, ou mulher, meu pai. Temos aqui a Yabá Nidinha, madrinha da Casa Xambá, filha de Amanjá, a nossa madrinha da casa, filha de Amanjá, Denilda. E temos aqui, gente, a esposa do nosso Babalor e Chaívo, filha de Oxum, da Casa Xambá, Rosnete. E aqui temos, gente, para finalizar, a nossa Yabá, canta muito bonito, todas as nossas astuadas, como nós todas aqui também cantamos bonito. Giselda, filha de Xambô da Casa Xambá, com muito orgulho, axé, gente, axé, para todos nós. E tem aqui eu, Glória, filha de Amanjá da Casa Xambá, com muito orgulho. Obrigada, gente. Agora, gente, vamos... A mãe de Guitinho, né? E aí, gente, agora vamos... Vamos saudar... Vamos saudar o nosso orixá, que na nossa casa, esse mês, nós vamos fazermos reverência ao Xalá. Então, agora, nós vamos saudar ao Xalá. E, porixá, Lê Babá! Eu peço a todas que a gente comece venerando com o Orujá de Orixá Lá. Todas cantamos juntos. Orixá Lê Babá! O Dolo Ileu Ele O Dolo Ileu Ele O Dolo Ileu Ele O Dolo Ileu Ele O Dolo Ileu Eleu 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 E E bobojão E bobojão Boi, 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 sobou Cê veremos, cê veremos Lá no mar Itaboujão Cê veremos, cê veremos O sol é de verão E já me dá em bobojão E por chala Chalarei, eu durei E por chala E com laide Chalarei, eu durei E com laide Chalarei, eu durei E por chala E por chala E com laide Chalarei, eu durei E com laide Chalarei, eu durei E com laide Chalarei, eu durei E com laide E com laide E com laide E com laide Chalarei, eu durei E com laide 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 Amém. 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 Amém.